Olá galera, hoje eu vou ensinar como ganhar um beijo de Hiding Power no Planta vs Zombie Capture the Flag Olha, eu tô no time de zumbis porque, é, foi na sorte né, é na sorte de ser zumbi, o Planta é o jogo que escolhe Mas enfim, é melhor ser zumbi, porque, porque assim, vocês podem pegar qualquer zumbi Eu vou pegar esse zumbi, vou pegar esse zumbi daqui Pronto, vocês vão aqui né, aí vocês vêm pra casa e saem da base né, tá, doutor zumbos, facilite Aí você sobe aqui ó Aí tem essa escada aqui, aí tem aquela escada dali né, tem essa escada, você não sobe nessa, você sobe nessa daqui Você sobe aqui, aí tem essa bomba nuclear, aí você encosta e você ganha a bad Ah, e quem for planta, vocês vão nascer ali ó, ali onde eu estou jogando o... 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 O nosso... Se chamas As plantas vão nascer lá, aí vocês descem a rampa ou pulam, bem acho né Aí vocês vão seguindo reto, assim, até vim aqui pra área dos zumbis Aí vocês sobem lá e vão subir E foi esse o vídeo Espero que tenham gostado E Falou